Música Cerca de 250 pessoas lotaram o auditório do Instituto de Artes para acompanhar um workshop com o bruxo da música instrumental brasileira, Hermeto Pascual. Irreverente e humilde, o músico indica a liberdade como o melhor caminho para a iniciação musical de crianças. O que eu digo e aconselho, não deixe ninguém, quem tiver seus filhos, que ainda for casar, tiver seus filhos, toma um certo cuidado de não deixar a criança, antes de se descobrir como músico, se é músico, se não é, aprender teoria. Porque aprender teoria para tocar, por teoria, é igual o cara que vai aprender a lidar com o computador. Ele aprende a lidar com o computador como o cara pode tocar uma flauta, pode tocar um negócio qualquer, se ele tocar teoricamente, ele aprende as posições e toca, não é sentido. O músico cativou a plateia de alunos e docentes. Acompanhado da parceira Aline Morena, conversou com o público e mostrou um pouco da sua música universal. Para o diretor do Instituto de Artes, Esdras Rodrigues, a presença de figuras como a de Hermeto enriquece o fazer artístico dentro da universidade. Para a gente ser muito importante, essas oportunidades vão aparecendo, a gente tem sempre muitos grandes nomes circulando, grandes nomes das artes circulando por Campinas, e a gente tenta aproveitar isso trazendo para cá, enriquece demais o nosso, principalmente o nosso fazer artístico, que é uma coisa que a gente não tem como abrir mão dentro da universidade ainda desse fazer, senão a gente vai começar só a falar da arte e deixar de fazer. Já o coordenador do curso de música, Fernando Hashimoto, ressalta a importância do contato direto dos alunos com o músico tão citado em sala de aula. Também passa para esse lado da inspiração, mas se você olhar um pouco as pesquisas de música que a gente faz aqui no Instituto de Artes, várias passam pelo Hermeto ou pelos músicos que saíram dessa escola que a gente chama Escola Jabor, que ele citou aqui no workshop, que é uma escola que são os músicos que ele convidou, ou os músicos que tocaram com ele nessa Escola Jabor, que a gente chama. Então várias pesquisas nós também passam por aí. E para os alunos de primeiro ano, segundo ano, isso é muito importante, porque eles estão aqui direto com uma pessoa que a gente fala em sala de aula, mas que agora está presente aqui, pronto para perguntar, para eles tocarem, então é muito importante. O arranjador e multi-instrumentista fez festa na sua passagem pela Unicamp, compartilhou histórias de vida e deixou mais uma vez sua marca registrada como o grande nome da música instrumental no país e no exterior. E a música, ninguém pode esquecer. Gente, escuta o que eu vou falar. Chame a música de música universal. A música universal, porque nós estamos no universo da Terra, que é o Brasil. Então, para terminar isso aqui, para terminar, maracatu. 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 Ela está fazendo o chucalho na língua e na garganta fazendo o bumbum. E eu vou entrar de samba. O surdo. Bem rápido, mano. O surdo. O surdo. O surdo. O surdo. O surdo. Legenda Adriana Zanotto